Olá, boa tarde. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vão até a Rússia nos próximos dias para inspecionar o laboratório que produz a vacina Sputnik V. Governadores que já compraram imunizante se reuniram com a Anvisa para tentar acelerar a autorização de uso. Os 12 governadores tentaram convencer a Anvisa a liberar o mais rápido possível a importação da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Mas na reunião, ouviram que quase metade da documentação exigida ainda não foi entregue. Os estados, a maioria do Nordeste, já compraram 37 milhões de doses para reforçar o estoque do Plano Nacional de Imunizações. A União Química, laboratório que vai produzir a vacina aqui no Brasil, apresentou dois pedidos de autorização emergencial. O primeiro foi negado. O segundo, protocolado há 15 dias, está em análise. Estamos trabalhando no sentido de analisar os documentos recebidos com a mesma atenção e rapidez que já fizemos nos outros protocolos vacinais que já foram autorizados. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles conversaram sobre a aquisição e a fabricação da Sputnik V. Ficou acertado que uma equipe da Anvisa vai a Moscou para inspecionar o laboratório responsável pela fabricação da vacina. O embaixador russo no Brasil também vai fazer uma visita à Anvisa nesta sexta-feira. Uma conversa muito produtiva. Se Deus quiser, brevemente, estaremos resolvendo essa questão da vacina de Sputnik. Um momento em que eu agradeço ao presidente Putin da maneira como tratou esse assunto com o Brasil.